E na esquerda quem recebe é o Pedro Rocha, avança, tentou a jogada individual, vai pra Liga de Fundo, tentou pros amigos, olha lá, foi sobre o gol e foi pela Liga de Fundo e desviada pelo Jean, escanteio que favorece o Grêmio. Pedro Rocha é outro que tá na categoria de revelação, o garoto é muito rápido. Aí o Douglas, tentou a tabelinha, recebeu o Douglas, pé esquerdo, bateu pro gol, a esquerda do Diego Cavalieri. Gustavo Scarpa na ponta esquerda, ele o Galhardo, o melhor para o Gustavinho, quando é chamado pelos companheiros. É muito habilidoso, o Gustavo Scarpa, Gerson tá na boca do gol, Marco Júnior tocou pro Gerson, de letra, Marcelo Ogrói, defendeu. Cruzamento do Scarpa, olha o Gerson. Luiz, um toque belíssimo, o Marcelo, a bola chegou a escapar da mão do Marcelo Ogrói. Você tá revendo, olha, o Marco Júnior tava ligado, quase que ele chegou, Ogrói. Gustavo Scarpa fez um levantamento, o Fred na dividida voltou. Tentou uma bicicleta, não conseguiu. O Grói que andou desfalcando o time, olha, que choque, rapaz. E depois ainda o Thierry caiu em cima dele. Veja a tentativa, como chegou rasgando o gol. E aí o Fred foi pra dividida no... No... Na bicicleta lá. Tentou se acerta, não tinha goleiro, meus amigos. Fred já fez um gol de bicicleta no Grêmio, uma vez, num 4x3, histórico no Engenhão. Movimento, o Erazo vai também. O Thierry subiu, subiu o Erazo, subiu o Bum e tirou de cabeça. Gustavo Scarpa tocou, mas a bola ficou no Wallace. O Wallace tem passando na direita, pedindo. Ele rolou. Boa bola pro Pedro Rocha, atrás pro Galhardo, bateu pro gol, na trave! O Pedro Rocha apareceu como um foguete! O Erazo, perdão. O Erazo apareceu como um foguete. O Galhardo bateu cruzado pro gol, agora tocou no pé do Gum. Observe, ele vai desviar no Gum. E o que acontece com o Erazo? Ele chega e toca, agora vai. E toca no travessão! Douglas foi pra boca do gol, cruzamento pro Douglas, subiu, tocou, ele cabeça. A bola desviada na marcação do Gum. Ele tá dizendo que a bola bateu pro último no Douglas, o Marlon também. O juiz marcou o escanteio pro Grêmio. A gente mostra de novo. O Gum veio, o Douglas tentou tocar o escanteio, já foi cobrado. Bora pro Galhardo, fez o cruzamento. Sobrou o Wallace, bateu pro gol, a esquerda do Cavalieri. Cícero tentou pro Fred, centroavante do Fluminense, dominou. Cícero passou, ele tocou pro Cícero, caiu no meio do caminho. Toque do Cícero tinha sido forte demais, ele não alcançaria hipótese nenhuma. Marcelo Obrói ficou com a bola, a gente tá revendo o lance, Marcílio. Não ouvi nada. Da persistência do resultado, pênalti. Olha o Gerson, do meio do campo. Que perigo, ele pega forte de Caimota. Marcelo Obrói caiu firme. A bola vem quase colada no chão e quica a ântica direita. Trabalhando com a perna esquerda, que é boa. E entregou pro Wallace. Cruzamento, é o João Juliano. Sobrou com o Luan, recebeu, bateu pro gol, Cavalieri. Cavalieri defendeu. Fica na direita com o Marco Júnior. Marco Júnior protegendo. Levou pro pé direito. Cruzamento, olha o Fred, de cabeça. Gol do Fluminense! E é de Fred! É do capitão! Fred, número nove, abre o placar na Arena do Grêmio. Aos 39 minutos, Marco Júnior. O Fred entre os zagueiros. Cabeçada de quem conhece a posição. Muito e mais um pouco. Gol de centroavante. Gol do capitão! Gol do Fluminense em Porto Alegre. Um para o Fluminense, Fred. Primeiro dele na Copa do Brasil. Vai pra bola o Douglas. Ele fez o levantamento do toque. Cavalieri! Defensa de gente grande! São os milagres, hein? Minutos de agresse. Pedro Rocha no meio pra Juliano. Juliano adiantou. Levou pro pé esquerdo. O Marlon veio na cobertura. Juliano Caiujo está em cima do lance. Manda seguir. O Juliano tá olhando pro Ricardo. E você tá revendo a chegada do Marlon no Juliano. A dividida dos dois. Nada, nada. E ainda o Bobo se movimenta. Douglas foi pelo meio. Pedro Rocha costurou. Bobo tá impedido. Tá marcado o impedimento no ataque do Grêmio do Bobo. Camisa 13 do Grêmio do Bobo. E o impedimento marcado pelo Marcel Stach. A gente tá revendo aí o lance do impedimento. Ver aqui tá claro o impedimento na repetição. E Douglas protege. Trapara na esquerda. E entregou pro Marcelo Oliveira. Experimentou e jogou sobre o gol. Bora pra Gustavo Scarpa. Dominou o Scarpa. Fred pediu. Scarpa tocou. Pro Cícero. Pé esquerdo. O Marcelo Graz segura. O Gerson recebeu agora. Era do Pelé. E Gerson ajeitou. Pro Fred. Claro, deu pro pé direito. O Marco Júnior. Marcado o impedimento. Um treta bravo com o Jean e com o Marco Júnior. Talvez até mais com o Jean. Que demorou um pouquinho. Porque o Jean se chega ali. Chega pra chutar. Pega muito bem na bola. Lá vai o Luan. Fez o levantamento. Subiu pra fazer o toque. O GUM. A bola sobou. Entrada da grande área. Tenta o chute. O Rafael Thierry. O garoto isolou e jogou pro alto. Vamos ver gol. Temos o gol do Inter. Gol do Anderson. Maxi Rodrigues. Olha o Canhotinho aí. Bateu pro gol. Cavaleiro. Ele é um perigo. É a jogada preferida dele. Assim foi o gol no sábado. É porque ele puxa pra dentro. Luiz Aia abre todo o ângulo. Ele tem uma parte interna. Da perna muito bem precisa. Lá vem a cobrança do Maxi Dias. Canteia pro Grêmio. E o toque de cabeça. Segundo o juiz foi do Thierry. Os jogadores do Grêmio reclamam. Reclamam. Ele tá dizendo. Não, é tiro de merda. Marcelo Oliveira diz. Não fui eu. Tá dizendo. Olha lá. Foi você. Foi o Thierry. Foi o 31 lá. Foi você. Vamos ver. Na verdade foi o Marcelo Oliveira mesmo que tocou na bola. Embora o Grêmio esteja ali. Acho que ela tocou. A última pegou no Marcelo Oliveira e no retruque. Foi na cabeça do Grêmio. Era isso que entrou. E então entrou o Igor Leite, que é meio campo, por sinal. E o Grêmio aperta a bola tocada com o Edinho. Edinho tentou o levantamento. Dividida. Dividida. Sem chances para o Diego Cavalho. E o Guilherme. No ar. Ele pegou bonito estufando a rede do Fluminense. Bobô empata o jogo em Porto Alegre. Scarpa pressionou o Galhardo. Olha, ficou com o Edinho. Edinho tem o Luan passando na ponta direita. Ele tocou para o Galhardo. Do meio do campo. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Agora com o Juliano. Juliano buscou na ponta direita. Recebe o Maxi. Maxi trouxe para a perna esquerda, que é boa. Fez o cruzamento. O Fernandinho. Cavalieri. O toque do Fernandinho. Defensaça de Cavalieri. Dentro do Maxi Rodrigues para a boca do Bobô também. Subiu. Tocou de cabeça. A bola vai sobre o gol. Vai pela linha de fundo. O Erazo fica se lamentando. O Erazo partiu. O levantamento. Toque. A bola vai pela linha de fundo. Fazer a cobrança. Levantamento. Olha o Bobô subindo. Tocou de cabeça sobre o gol do Cavalieri. Veja aí o Luan. Um levantamento. Olha o Edinho. De cabeça. Galhardo. Não alcança. A bola vai pela linha de fundo. Não alcança. Não alcança. Não alcança. Não alcança. Então, o Capeira vai pela linha de fundo. Não nos alcança.